Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, reforçando mais uma vez Quem tiver aí no WhatsApp, no Instagram, no Telegram Em qualquer rede sociais pedindo dinheiro, se passando por mim Não dê, porque tem um mala aí se passando por mim e pedindo dinheiro à galera Então, como eu avisei no programa de ontem, reforçando mais uma vez Meus amigos palmeirense, não dê dinheiro para esse camarada Porque eu não peço dinheiro a ninguém em redes sociais, no WhatsApp Encanto nenhum, meus amigos palmeirense Então galera palmeirense, eu peço mais uma vez A gente está passando por um momento complicado, está chegando o final do mês Está chegando as contas, então Quem puder ajudar o canal de Verdão Campeão Com qualquer quantia, de verdade Ajude o seu amigo Graças a Deus aí, ainda tem alguns dias para chegar o dia 19 Mas está mais perto do que longe E vamos passar por esse momento complicado E se Deus quiser, vamos retornar a poder aí sortear a camisa oficial Todos os meses, como sempre foi aqui no canal Verdão Campeão Meus amigos palmeirense Então, ajude aí o canal Verdão Campeão Pix Está aí na tela Eu agradeço demais e fico muito feliz Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Que ontem ganhou a sua primeira partida da temporada E do Campeonato Paulista Meus amigos palmeirense Palmeiras 3, Inter de Limeira 2 Meus amigos palmeirense, o Abel Ferreira entrou com um time Totalmente modificado da primeira partida contra o Novo Horizontino E surpreendeu o torcedor palmeirense Entrou com o Aníbal Moreno Entrou com o Bruno Rodrigues Entrou com o Luiz Guilherme Entrou com o Flaco Lopes E o Luan Essa eu não entendi porque ele deixou o Murilo no banco E colocou o Luan Meus amigos palmeirense Na cabeça do Abel ele quer dar rodagem ali no elenco Quer fazer alguns testes Mas teste nenhum com o Luan Dá certo meus amigos palmeirense Eu sei que tem alguns torcedores que gostam do Luan Que não gostam quando a gente faz crítica ao Luan Mas o Luan ontem No primeiro gol da Inter de Limeira Todo desengonçado Não tem ritmo nenhum ali da linha da defesa do Palmeiras A linha do impedimento só ele estava fora de posição E foi ele justamente que deu condição para o gol da Inter de Limeira Meus amigos palmeirense Porque o alinhamento estava certinho Se o Luan tivesse acompanhado ali Feito o alinhamento certinho da nossa defesa O Palmeiras não teria tomado o primeiro gol Meus amigos palmeirense Então inacreditável Esse Luan E também o segundo gol aí da Inter de Limeira Que foi outra lambança Meus amigos palmeirense É brincadeira hein É como eu falei no pós-jogo de ontem Quer dizer que agora toda bola recuada Que for para o Everton A gente vai ficar com o coração apertado Vai ficar com medo Do Everton falhar Da nossa defesa falhar Porque ontem foi um conjunto né Ontem foi um conjunto de erros Mais uma vez Como foi o gol do Novo Horizontino Na primeira rodada O Everton dominou a bola ali sozinho Era para ter dado o chutão para frente Não Deu a bola na fogueira para o Gustavo Gomes Também não vou aqui passar pano para o Gustavo Gomes Eu sei que ele estava marcado O cara já estava no cangote ali do Gustavo Gomes Mas ele dominou errado né Se ele domina certinho ali O camarada não teria tomado a bola E o Gustavo Gomes deu o carrinho E cometeu o pênalti ali No jogador da Inter de Limeira E o Everton é aquele goleiro Que a gente não tem muita esperança De ele pegar pênalti né Ele não é um bom pegador de pênalti Meus amigos palmeirense Mas por outro lado O Veiga Veiga em fase artilheira Olhe bem Dois jogos do Veiga Três gols do Veiga Meus amigos palmeirense Então o Veiga está jogando muito bem Foi o destaque Foi o melhor jogador em campo ontem Mas teve outro jogador que se destacou Meus amigos palmeirense Grande reforço para o nosso verdão O Aníbal Moreno Meus amigos palmeirense Olha o que o Abel Ferreira Falou aí Do Aníbal Moreno Meus amigos palmeirense Abel Ferreira Sobre Aníbal E comparação com Danilo Ele Aníbal Tem uma coisa que o Danilo não tem Ele é caçador Ele constrói E caça Eu gosto desse tipo de jogador Meus amigos palmeirense E teve uma roubada de bola ontem Que ele Ele deu um carrinho E vai só na bola E puxa a bola do Jogador da Inter de Limeira Foi espetacular Foi sensacional Roubou muitas bolas ontem E Só tem a crescer A evoluir E jogar cada vez mais Meus amigos palmeirense Será que é muito cedo Para a gente fazer todos esses Elogios Ao Aníbal Moreno Será que ele já garantiu Sua vaga ali Será que a dupla de volantes Do Palmeiras Tem que ser Zé Rafael E o Aníbal Moreno Meus amigos palmeirense Pelo jeito que vai Tem tudo para ser No primeiro jogo Entrou ali no segundo tempo Foi bem Ontem Entrou como titular E jogou Muito bem Meus amigos palmeirense E é apenas O seu Segundo jogo Com a camisa do Palmeiras Primeiro Como titular Então Um volante aí Que não é só caçador Tem bom passe Tem bom lançamento Sabe jogar com a bola Nos pés E é muito inteligente E guarda muito bem A nossa defesa E é um grande Roubador de bola Que era isso Que esse time Estava precisando Meus amigos palmeirense Então Aníbal Moreno Está de parabéns Fez uma grande partida Ontem Meus amigos palmeirense Que continue Assim Abel Ferreira Sobre o carinho Pelo Palmeiras Ser palmeirense É um estilo De vida Como eu tenho Mais coração Do que cabeça A ligação É muito grande Abel Ferreira Abrindo o seu coração Para o nosso Grandioso Palmeiras Mostrando aí O porquê Ele renovou Por mais uma temporada Meus amigos palmeirense Na coletiva Do Abel Ferreira Ontem Meus amigos palmeirense Ele deixou escapar Quando fizeram Uma pergunta Para ele Sobre o Caio Paulista Se ele vai jogar Na lateral esquerda Ou como ponta Esquerda Quem assistiu A coletiva A coletiva Vai saber O que eu falei Ele deixou falar Que pode sair Um lateral esquerdo Do Palmeiras Meus amigos palmeirense Tomara que não seja O Piqueires Se for o Vanderland Beleza Uma boa grana Mais uma grana Chegando no Palmeiras Mais o Piqueires Olha bem Se sair o Piqueires E a gente ficar com Caio Paulista E Vanderland A gente vai Ter muita dor de cabeça Na temporada Meus amigos palmeirense Então Eu espero que seja O Vanderlei Porque o Caio Paulista Acabou de chegar Tem um contrato longo aí E vai ficar No nosso grandioso Palmeiras Meus amigos palmeirense Então Coloca aí a sua opinião O que você achou Da vitória Do nosso verdão Ontem Meus amigos palmeirense Sobre a partida Dos dois gols Do Veiga Sobre o golaço Do Rony Não podemos esquecer Do Rony Entrou no segundo tempo Fez o gol decisivo Gol da vitória Onde estava todo mundo Ali chateado Da forma que o Palmeiras Tomou aquele segundo gol É O Palmeiras Não parava de atacar Mas poderia Muito bem ali Ter terminado o empate E a gente ter ido dormir ontem Com mais raiva ainda Do Palmeiras Porque iria ser Dois jogos Dois empates E o Palmeiras Dando o gol do empate É isso que irrita mais O torcedor palmeirense Mas o Rony foi lá E fez um golaço Um golaço Lindo lançamento Do Marco Rocha O Rony foi lá Deu de cobertura Do goleiro E fez um golaço E garantiu aí Os três primeiros pontinhos Do nosso grandioso Palmeiras Então Vamos ouvir A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal E o primeiro áudio de hoje É o grande amigo Aí José Luiz Vamos ouvir Boa noite Tudo bem Tudo bem meu amigo Aqui é o José Luiz De Carapiculo São Paulo Então já ganhamos Três a dois Apertado Mas No fim Deu tudo certo Ganhamos o jogo Ainda vacilamos O Everton Deu um vacilo Que aquela bola Pra mim Era pra ele ter estourado Pra frente Não tocar ali Perto da área Pro Gomes Mas É assim Ganhamos Somamos três pontos E O que importa É a vitória E Sobre o jogador Que entrou Tem uns Que entrou bem O Rony O John John O Minho não entrou muito bem O Breno Lopes Aí eu não concordo não O campo Foi o Aníbal Moreno Joga demais De volante Ali é Ele é Rafael agora Pra mim Ali ele é titular Concordo plenamente É assim meu amigo Agora vamos pegar o Santos Domingo E Buscar mais três pontos É assim Então Eu mando um abraço Pra você Pra sua esposa Juliana Vidal Para nossa Torcedora Raiz Marinalva E para todos os palmeirenses Nós estamos juntos Quem tem mais tem doze Quem não tem Corra atrás E avante palestra Avante palestra Meu amigo José Luiz Um grande abraço Meu amigo palmeirense É Ganhamos O importante Foi a vitória Poderia ter sido Bem melhor Poderia Mas É aquela coisa Segunda partida Do ano A galera está Sem ritmo Eu sei que todo mundo Quer ver um grande Futebol Quer ver o Palmeiras Ganhando demais Com um placar elástico Não tomando gols Com a baliza zero É isso que todo mundo Quer do nosso Grandioso Palmeiras Mas vamos que vamos Vamos Torcer E apoiar Para o nosso Grandioso Palmeiras Porque no dia Quatro É decisão Contra as tricas Meus amigos palmeirense E o Abel Falou Que está Se preparando Para essa final E temos que ganhar Meus amigos palmeirense Então meu amigo José Luiz Grande abraço Para você Vamos para o próximo áudio É o amigo Vanderlei Ele tinha mandado Esse áudio Antes do jogo Vamos ouvir O Jean Boa tarde Boa noite Bom dia Não sei que hora Você vai ouvir É o amigo Vanderlei De São Paulo Cantinho do céu Meu vídeo Não é meu vídeo Não é meu áudio O Jean Fiquei sabendo agora Desse rapaz Que está pedindo dinheiro No seu canal Se passando por você Brincadeira Ainda bem Que eu estava Escutando você aqui Escutei Que tem um Indivíduo Querendo pedir dinheiro No canal Se passando por você Ainda bem que você Teve o alerta Do companheiro aí Mas pode deixar Que nós não vamos dar dinheiro Para esses vagabundos não Esse cara quer acabar Com o seu canal De qualquer jeito Né Jean Você já está passando Por uma situação difícil E o cara quer pedir dinheiro No seu lugar É brincadeira É brincadeira Jean Quer falar aqui Quem tem mais tem 12 Quem não tem Corra atrás E hoje nós tem palmeira Né E o meu palpite Hoje é 3 a 0 Só acertou O 3 Mas se não voltar A gente vai entrar Com o menino lá O Vanderlan E é isso aí Vamos para cima Vamos confiar O Palmeiras vai Vai chegar nas cabeças E esse torcedor Que fica reclamando Da primeira partida Do Palmeiras Isso aí é teste de laboratório Eu nem esquento a cabeça Você lembra que o ano passado Nós começamos empatando O Nenai foi o que Campeão Então a torcida Não tem paciência Brincadeira Mas tudo bem Quero mandar um abraço Para todos os palmeirenses Tem vários Vanderleis aí Que fala Nossa querida Marinava Que eu sempre escuto Os áudios dela Aqui é o Marinava Vanderlei De São Paulo Cantinho do céu Mais um Vanderlei Que te admira Para caramba No canal Beleza Aí Jean Eu falei que ia colocar Os 10 reais aí Para você no mês passado Acabei esquecendo Mas esse mês Eu coloco para você Estamos juntos Obrigado amigo É nóis E o canal Não vai acabar Amém Jean Você viu que falou O pessoal Da gambazada Que acabou a festa Do Palmeiras A festa do Flamengo Não sei o que E perderam ontem Os caras só fazem Marmelada Os caras contratam Os caras treinam E depois voltam Para outro clube O time bagunçado Ainda bem que Palmeiras É Palmeiras Jean É nóis Boa noite Hoje é 3 a 0 Jean Fica com Deus E dá lembrança Para toda sua família Todos seus parentes E é isso aí Tamo junto Tamo junto sempre Meu amigo Vanderlei De Cantinho do céu São Paulo Um grande abraço Meu amigo palmeirense Tamo junto E é nóis É a gambazada Meu amigo Vanderlei Além de estar passando Vergonha Fora de campo Aí com contratações Que falaram Que a farra Do Palmeiras E Flamengo Acabou Perderam ontem Para o todo poderoso Ituano Meus amigos palmeirense Chupa a gambazada É assim que a farra De Palmeiras E Flamengo Vai acabar Desse jeito A torcida Da gambazada Toda iludida Achando que montaram Um time maço Achando que agora Vai ser campeão Já está começando O ano Daquele jeito Que a gente gosta Meus amigos palmeirense Então vamos aguardar Vamos esperar Que esse barco Vai afundar E muito E quem sabe Esse ano aí Eles podem cair Para a série B Porque todo ano Está ali Vai fazer igual o Santos O Santos Toda vez Ficava ali Brigando para não cair Uma hora caiu Então pode acontecer Então pode acontecer Também com a gambazada Meus amigos palmeirense Então meu amigo Vanderlei Muito obrigado Vai ajudar o canal Verdão Campeão Esse mês Eu agradeço demais Meu amigo palmeirense E como você falou Está apenas começando Vamos ter um pouquinho De calma Um pouquinho De tranquilidade Sabemos que todo Começo do ano É assim Como você falou Palmeiras começou Do mesmo jeito No ano passado E foi Campeão Da Supercopa E campeão paulista Então vamos ter um pouquinho De paciência Não dá para cravar Que Palmeiras vai ser campeão Da Supercopa E do paulista Novamente Mas a gente tem Muitas condições Sim de ganhar Meus amigos palmeirense Então vamos lá Para o próximo áudio É o amigo aí G.C. Santos De São Luís do Maranhão Grande G.C. Santos Vamos ouvir É Jean Boa noite Boa noite Quem tem mais três doze Quem não tem quatro atrás É Santos De São Luís do Maranhão É Jean Aí ó O Palmeiras ganhou um aí Os caras estão muito afobados Para ficar criticando Antes da hora Eles têm que ver É o seguinte Esses times do interior Eles treinam O ano todinho Para disputar A Copa A Copa O Campeonato Paulista Entendeu Aí o Palmeiras Vem de férias Aí eles querem Que o Palmeiras Chega já ganhando Todo time grande aí Já perdeu Já perdeu Entendeu Por que o Palmeiras Não pode empatar Então aí Ganhou essa daí Ganhou essa Os caras têm que esperar Esperar Que o Palmeiras Vai evoluindo Vai evoluindo aí Aos poucos Porque ele vem vindo De férias Entendeu O pessoal não vê isso aí Já vai abrindo a boca Para criticar Não sei o que Criticar a Bel Criticar não sei O cara que critica a Bel Ele não é palmeirense De jeito nenhum Porque o Abel Abel Eu estou Estou batendo palma Para o Abel Porque o Abel Renovou o contrato Nós temos o Abel Para agora Dois anos Dois anos Dois anos De alegria Vai ser alegria Para a gente O Abel Atuando no Palmeiras Mais dois anos Isso é bom demais Muito bom Nessa agonia aí Que é que o Palmeiras Sai e derrotar Arrebentando tudo aí Não, não é assim não O Palmeiras vem vindo de férias E daí o Paulistão também Os times do interior Treino o ano todo Para poder desfrutar Para eles É o campeonato Que desrespeita eles Então aí eles Se preparam Para enfrentar time grande Entendeu Aí o torcedor Me assola Já vai logo Jogando A mão cheia de pedra Jogando pedra no Abel Palmeiras Diminuindo o Palmeiras Isso aí é muito fora de ética Isso aí não tem nem condições De um cara ser palmeirense Que palmeirense é esse? Entendeu Jean? É isso aí Quem tem mais tem 12 Quem não tem corre atrás Jogando Santos São Luís do Maranhão Abraço aí a todo mundo aí Todo o torcedor do Palmeiras Torcedor de verdade A Palestina Marinalva E todos Todos os participantes do canal Aí que é palmeirense de verdade É isso aí Eu abraço você Jean E tua família A gente fica na paz Qualquer coisa manda as ordens aí Valeu meu amigo Jesse Santos Um grande abraço Meu amigo palmeirense Muito obrigado Que no dia de ontem Você apoiou o canal Verdão Campeão Te agradeço demais Meu amigo palmeirense E o seu áudio aí Merece aí Uma salva de palmas aí Que eu concordo plenamente Falou tudo Meu amigo palmeirense Ganhamos Não era da forma Que a gente queria Mas ganhamos Somamos três pontinhos Importante Para a sequência aí Do campeonato paulista Para se preparar também aí Para o dia 4 Está aí a final da Supercopa É aonde Eu vou relembrar No ano passado Palmeiras jogou também Bem mal Até a final Contra o Flamengo E todo mundo falava Todo palmeirense Naquele momento Falava Que o Palmeiras Iria tomar Uma sapecada Do Flamengo Tinha muitos torcedores Com medo De tomar Uma goleada Do Flamengo Porque naquele momento Se eu não me engano Foi três partidas Foi isso mesmo Até a final O Palmeiras Estava jogando muito mal E foi lá E ganhou de quatro a três Jogando muita bola Foi um grande jogo Do Flamengo E também do nosso Grandioso Palmeiras E o Palmeiras Ganhou aí A Supercopa do Brasil Em cima Da Mulambada Que nas duas Últimas finais Entre Palmeiras E Flamengo O Palmeiras Ganhou as duas Meus amigos palmeirense Então Meu amigo Gessi Santos Grande abraço Para você Falou tudo Tamo junto E é nóis E vamos para o próximo E último de hoje É o grande amigo aí Alex de Franca São Paulo Vamos ouvir Bom dia meu amigo Jean do canal Verdão Campeão Aqui o Alexandre De Flamengo Interior de São Paulo Fala que vitória Sensacional Que nós ganhamos Entre Mineira Três a dois Eu pensei que ia Ficar empatado de novo Mas graças a Deus Deu tudo certo Eu queria dizer também Que domingo Eu espero uma vitória Igualzinha a essa Contra o interior de Mineira Eu queria que meu pai Estivesse aqui Para ver o Santos Deu tomar Uma surra Mas infelizmente Não está mais Entre nós Aqui Sinto muito amigo E Nós vamos conseguir Todos os títulos Vai conseguir o título Campeonato Paulista Libertadores Copa do Brasil Supercopa Brasileirão Tudo Amém Tudo Vai conseguir todos esses títulos Se Deus quiser meu amigo Para sua esposa Juliano Vidal E para todos os palmeirenses E quem tem mais tem 12 Quem não tem Corra atrás E que venha mais títulos Para o nosso palmeiras Para a nossa galeria De troféu Até o mundial de clubes Nós temos que conseguir Para calar a boca Desses rivais chatos Um abraço meu amigo Valeu aí Grande abraço Meu amigo Alexandre De Franca São Paulo Tamo junto E é nóis aí Meu sentimento aí Pela perca do seu pai aí Meu amigo Alexandre Pelo visto ele era santista E quando tinha Palmeiras e Santos Acho que vocês brincavam muito ali Na zoação ali do clássico aí E neste final de semana Tem Palmeiras e Santos E se Deus quiser Vamos jogar bem E vamos ganhar dos caras E vamos engatar aí A segunda vitória Consecutiva Se Deus quiser Meu amigo Alexandre E amém aí Que você falou Que o Palmeiras Vai ganhar tudo Seria espetacular É um sonho De todos os palmeirenses Ganhar tudo Quando eu falo Ganhar tudo Não é assim Paulista É assim Supercopa Eu quero ganhar Porque eu não quero Perder para o São Paulo Mas ganhar Olha, olha, olha O melhor ano possível Do Palmeiras Eu vou tirar até o Paulista Vou tirar até o Paulista Supercopa Supercopa Copa do Brasil Brasileiro E Libertadores Meu pai do céu Para tudo Que seria espetacular Se isso acontecesse Mas Mas a gente sabe Pensando Seriamente Calmamente Com muita cautela A gente sabe Que o elenco do Palmeiras Para ganhar tudo Precisava se reforçar mais Palmeiras tivesse contratado ali Um grande centroavante Mais um grande meia Para ser Substituto do Rafael Veiga Porque Ontem a gente viu O substituto do Veiga É o John 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 Está de brincadeira Meus amigos Palmeirense Quer dizer Quer dizer que Quando o Veiga For para a seleção Ou tiver suspenso Quem vai jogar no lugar dele É o John John Quer ganhar campeonato Com o John John Aí está de brincadeira Meus amigos Palmeirense Então a gente sabe Que para ganhar tudo É muito difícil Mas ganhando aí Um título grande Todo ano Para mim já está ótimo Porque a gente está ganhando aí Todo ano Estamos ganhando Um título gigante E para mim está ótimo E já está na hora Do Palmeiras voltar a ganhar A Libertadores da América Meus amigos palmeirense Se Deus quiser Que possa ser esse ano Meus amigos palmeirense Então Um grande abraço para vocês Meus amigos palmeirense Volto a pedir de coração Só estou pedindo Porque eu estou precisando Porque se não Eu não pediria Meus amigos palmeirense A ajuda de vocês O Pix está aí na tela Quem puder ajudar aí De coração Me ajuda aí Meus amigos palmeirense E eu agradeço demais Que Deus abençoe Cada um de vocês Meus amigos palmeirense Então Um grande abraço para vocês Estamos juntos Fica com Deus E avante Palestra